Se tu acredita em Deus, se tu acredita em um brinde pra ti, pra mim e primeiramente um brinde pra ele, tá entendendo? Porque Deus é em primeiro lugar na vida da gente, tipo, a quem não acredita nisso e não crê nele, não é grato, infelizmente, meu querido, tá aí a explicação dos teus problemas, tá entendendo? E se hoje em dia tu não acredita, tem tudo, se prepara, porque um dia pra ele te tirar é fácil assim, ó, é só fazer assim. Aham, eu sou prova viva, meu querido, sabe por quê? Eu já estive em lugares que não se sai sozinho. Eu já estive em lugares onde não tem como pessoas se tirarem. É, ele faz você ir pra lugares onde você é obrigado a chamar e pedir. E no momento que acontecer, que tu vê não, é verdade, e tu começar a agradecer, a tua vida vai mudar de um jeito que tu não vai se acreditar. É verdade, é verdade, eu sou prova viva. E assim, ó, é muitas coisas que eu posso te dar um testemunho, tá entendendo? Eu vou falar desse viver aqui. Eu quero que você, gente boa, você marca aqui embaixo, aqui, o nome de um canal aqui no YouTube. Qualquer lugar onde existe um viver igual o meu, com as mesmas quantidades de espécies lá dentro, tá entendendo? Agora vocês vão falar o que uma coisa tem a ver com a outra, o que tem a ver uma coisa com a outra, porque eu não vi isso dar certo. Não vi, já assisti muitas coisas e não, não vi, não tem. Por isso que eu tô te pedindo, marca aqui, marca aqui o nome do canal, de que tenha mesmos tipos de espécies que eu tenho, silvestres, dentro do mesmo lugar. O que eu mais vi aqui a gente abandonando, a gente desistindo, é tirando os passarinhos lá de dentro. Aí eu pergunto, por que que deu certo pra mim não, pra eles? Eu vou te falar que esse meu viver aqui completou um ano esses tempos aí, tá entendendo? Um ano, sabe o que que é um ano tendo isso aqui tudo dentro? Enquanto que pessoas aí fazem e terminam em pouco tempo. Aí eu te digo, será que não foi por conta dele? Porque eu quando comecei isso aqui, eu pedi pra ele me ajudar e hoje em dia tá aí por conta dele. Eu sou grato a isso, tá entendendo? Então assim ó, hoje eu tô aqui pra agradecer a Deus, mano. Agradecer a Deus porque completou um ano esse viver aí. Tive percas, mas tive nascimentos. Então assim ó, é a vida, tá entendendo? O que a gente não pode é não acreditar. E não adianta só acreditar, tem que crer e agradecer, tá entendendo? Então Deus, agradecido por tudo, primeiramente na minha vida e em tudo. Porque só ele faz pela gente o que ninguém pode fazer. Ele ajuda a gente a fazer coisas que ninguém consegue ajudar. Ele tira pessoas da vida da gente que não é pra ficar na vida da gente. No momento tu pode ficar cabreiro, mas no momento que tu entender tu vai ser grato. E é mano, eu só tô te dando um exemplo. Eu já tive em lugares nesse mundo que eu não saía sozinho. Te digo de tudo que é tipo de coisa. Na minha vida, a passada, tudo que passou na minha vida eu só fiz cagada. Eu fui tanto de merda que eu fiz, cara. Tu não tem noção, tu não tem noção. E depois que eu comecei a agradecer, em vez de acreditar, a minha vida mudou, mano. É, eu sou outra pessoa. E não tô mais nem aí pro passado, tá entendendo? Até por isso que eu tô aqui, ó, falando dele. E muita gente vai dizer, o que esse cara tá falando dele, mano? Sem ele tu não é nada. Tu pode ter tudo agora. Mas no momento que ele quiser, não tem mais nada. Não tem mais nada. Exatamente. Ou tu acha que o dinheiro compra tudo nesse mundo? Pode ser o maior milionário do mundo, meu querido. No dia que ele quiser provar que existe, ele te bota uma doença no teu filho, na tua mulher, na tua mãe, onde que o teu dinheiro não paga o antídoto. E aí? Quem que vai te ajudar? Sim. Alguém vai chegar a falar pra você. Pede a Deus. Aí tu vai ter a confirmação, meu querido. Vai ter a confirmação do que eu tô te falando. Porque assim, ó. O que mais tem? A gente falando de Deus aqui na internet. Cês sabem disso. Ninguém é obrigado a acreditar. A gente tá nesse mundo aí. Pra ver o que vai dar, né? Só que eu te digo uma coisa. Eu sou prova-viva. Depois que tu começa a agradecer e a crer, o negócio muda. Muda de um jeito. Por isso que eu te digo. Eu tô conseguindo fazer coisas que eu não vi ninguém conseguir fazer. É porque a gente pede ajuda. A gente pede pra fazer e pede pra botar Deus junto no negócio. É diferente. Tá entendendo? Então assim, ó gente boa. Presta atenção. Tu que não acredita e não é grato. Tô te falando que muita gente já te falou. Não vou te obrigar. Não posso te provar nada. Só tô te dando um exemplo. Mas no momento que tu fazer o que eu tô te falando e começar a entender. Tu vai ver que eu não tô falando besteira. Amém? Gratidão a Deus no meu lugar e obrigado por assistir esse vídeo. Deus te abençoe.